Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do Gigante da Colina. Vamos lá! Paente mete o louco nos bastidores do Vasco e meia faz cobrança. Vasco vem mostrando uma evolução e já sonha com a permanência na Série A. Com a vitória em casa diante do Fortaleza na última quarta-feira, 18, por 1 a 0, marcado pelo primeiro gol de Dmitry Paete com a camisa do Vasco trouxe alívio para a equipe. Com a combinação de resultados da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação. Mas, apesar de ainda não estar em uma situação confortável, os bastidores da equipe vêm apresentando mais descontração e confiança. Apesar de o idioma ainda ser uma barreira, não é algo determinante para a adaptação de Paete no Cruz Maltino. Já que o craque vem ficando cada dia mais entrosado com os companheiros de elenco, além de vir se mostrando comprometido em fazer história com a camisa da equipe carioca. A primeira linha na história do clube já foi escrita, já que o primeiro gol pelo Vasco foi marcado justamente em São Januário. O que chamou a atenção logo após a marcação do gol foi que Paete correu na direção de Alex Teixeira, que estava no banco de reservas, e o abraçou. Só depois recebeu o carinho do restante do elenco. A relação de mais proximidade com Alex é por conta da facilidade para a comunicação, já que o atleta tem passagens pelo futebol mundial. Por conta disso, além de jogador se tornou um garoto de recado, entre Paete e os companheiros de elenco. Função essa que foi dividida com o Maicon, que também já atuou fora do Brasil. Os dois, inclusive, foram responsáveis por ajudar para sedes a cobrar Paete pela assistência em campo. Falei para o Alex Teixeira e para o Maicon avisarem a ele porque a comunicação estava difícil. Eu acho que ele estava fingindo não entender e falei para ele fazer o pix. Ele é um cara que dispensa comentários, pela carreira dele. Trabalha muito, é um cara muito grupo, todo mundo acolheu, assim como ele acolheu todo mundo. A gente respeita, e ele nos respeita. Por mais que tenha essa dificuldade na comunicação, é um cara que está sempre sorrindo, amigo de todo mundo. Fiquei muito feliz por ele ter feito o gol, todo mundo abraçou ele, revelou.